A Dona Ana, a chefa da Aradite Corporation. Eu acompanho os vídeos aí. É, ela é quem manda, né? Eu não sei como é que é, mas aquele veado, não sei qual é o estado que foi dos Estados Unidos, que a Rosanja também na Câmara lá deu aquela complicada. Tu deu o nome pra ele, né? Alírio. 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 Olha, isso aí é uma coisa que eu vou explicar pro telespector ouvinte da Espaço. O veado que quis pegar o veado, não é? É um antelope. Nós estávamos lá no Parque Yellowstone gravando um seriado lá pra Fiche TV. E nós estávamos saindo do rio, voltando. E aí se deparamos lá em cima de um serro, assim, no Parque Yellowstone. Com um bicho lá, com um chifre lá. Eu digo, que bicho é aquele? E chamei, ele disse, ó Alírio. O bicho se pegou e se virou pra mim. Eu disse, ó Alírio. Na segunda vez que eu chamei, ele veio, cara. Ele veio em nossa direção, numa velocidade que o cara deu tempo de entrar no carro e... Nós estávamos atirando os macacão de pesca com aquilo na mão, assim. A água fria, né? Isso. E aí, depois fomos descobrir, aquilo é um antelope. Antelope. É o animal mais veloz dos Estados Unidos. E ele não tem predador, porque ele é tão rápido. E ele não tem medo de nada. Ele não queria nos atacar. Ele só queria saber o que estava acontecendo. Ou, talvez, ele se chamasse mesmo Alírio. Ou ele não gostou de ser chamado. Ou ele não gostou. Achou um desaforo. Mas só um toquezinho aqui, gente. Hoje, o Iote vai estar com a gente às 20 horas. Dizer que é uma palestra, por favor. Um bate-papo. É um bate-papo. Eu diria até que vira show um bate-papo com o Iote, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não faço mais stand-up. Depois tu vai falar isso aí. Me dá muita incomodação. Rosane, só fala o serviço aí. Hoje, o Iote vai estar com a gente. Tem abertura às 19, depois tem academia. E logo em seguida, o Iote sobe ao palco aí. Isso aí, às 20 horas. Então, um bate-papo. Não dá para dizer que não é um stand-up também, porque vem muita coisa aí que está atrelado e é engraçado. Enfim, vale a pena. E vale a pena reviver muita coisa também, né, Iote? É. Eu já estou virando vintage, né? Mas esse tipo, Iote, de bate-papo hoje aí, vai na hora, dependendo o astral de quem está te assistindo, tu vem com o roteiro pronto. É contar um pouco da tua história, do gatinte da família. Exatamente. A conversa toda é explicar como é que surgiu o Radit, que esse ano faz 41 anos. Não sou velho, eu comecei muito cedo. Então, são 41 anos de Radit, um personagem que começou nas páginas do jornal e agora ganhou esse mundo internético e tal, e redes sociais, TikToks e tal, não sei o que, canal de YouTube. Então, eu vou contar essa trajetória e como é que é manter um personagem que é de origem italiana, que é uma espécie de representação da síntese do nosso colono italiano durante esse tempo todo. Porque o mercado que a gente trabalha não tem reserva de mercado. E os concorrentes sabem que são grandes, né? Mickey, e eles vão se modificando, né? Eu comecei com o Mickey, depois apareceu a Hello Kitty, um gato que não tem nem boca. Todo mundo adora aquilo. Eu digo, mas como é que pode? Depois vem Pikachu e Pokémon e todo ano a indústria, a indústria de entretenimento alienígena, né? Ela vem com um super-herói. Então, tu manter o nosso herói aqui, que seria o Radit, é um ato de resistência, né? É isso. Bom, só... Tem um tema, Viotti, aqui a gente precisaria, porque faz tempo que a gente não conversa. Ah, Flaviette, você tá trabalhando no espaço! Tá da uma da tarde até o fim da tarde aqui. Parabéns, desculpa. Muito legal. Mas o detalhe é o seguinte, um tema que o Iotti deve abordar, o tal do Sotacon. 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 O Radit fala dialeto italiano? Não. Não. Isso foi um problema que me surgiu, me surgiu, olha só, quando eu criei o Radit. Eu criei o Radit em 1983, e eu queria fazer uma coisa diferente, um personagem que agregasse e que fosse reconhecido como nosso colonal. E se eu escrevesse em italiano, ninguém ia entender, porque o italiano é a linguagem escrita na Itália, o italiano é o gramaticá. Se eu escrevesse em português, que é a nossa língua materna, também não ia ter graça, porque o português, ele é tipo, né? Português. É, tipo bunda. Todo mundo tem, é tudo igual. Quer dizer, umas melhores... Mas, tá. Se eu falasse em dialeto vêneto, também a pessoa, a maioria dos meus leitores, e aí eu já tinha leitor em Porto Alegre e outros lugares, não ia entender, porque o dialeto, ele tem uma linguagem muito restrita, né? É importante manter ele vivo, mas ele é muito restrito. Então, eu mesmo me inventei o sotacom, que é simplesmente pegar a fonética e passar para a grafia. Explico. É pegar como que se fala e transportar ipsis literis, do mesmo jeito, para a grafia. Então, tu vê uma pessoa falando ali na fruteira, ali na... Aqui e tal, e diz, ah, você me fala assim e tal. Tu transporta aquilo exatamente. E isso eu denominei de sotacom. Eu não vou dar as regras gramaticais básicas do sotacom aqui, porque eu vou deixar lá para o bate-papo às 20 horas. Mas só um detalhe. Muita gente fala o sotacom, né? Sim, pelo amor de... Pelo amor de Dio, me sai na rua, tu me vê as pessoas falando sotacom, porque é o jeito que as pessoas me falam aqui. Então, às vezes, quantas vezes por semana tu me deve entrevistar as pessoas aqui na Espaço FM, que me falam sotacom, né? Então, é assim. Saudoso querido Raul Randon falava sotacom? O Raul Randon, o Raul Randon, que fabricava caminhão, falava sotacom. E eu uma vez entrevistei ele, porque tinha uns programas de rádia lá também. E aí eu disse, tu é um radite que deu certo. E ele disse, sim, sou. E uma vez eu deixei o pessoal do departamento lá de marketing e os diretores da Arandão desesperados, porque eu fiz uma história do radite sendo sequestrado e os sequestradores confundiram ele curar o Arandão. E aí a história é... Eu refiz ela esses dias, inclusive eu vou publicar no próximo livro. E aí... Muda. Muda. Muda, muda. E aí eles confundem o radite curar o Arandão e sequestram o radite. Imagina a confusão que o radite em um cativeiro... Tá, bom. E aí o pessoal do marketing lá da Randon, tu tá dando ideia pra esses caras. E eu disse, o Raul Arandão me encontrou numa pescaria e disse, ele me apareceu lá com um Cadillac, um carro do tamanho... E aí eu... A lenda dizia que era um Galaxy com um porta-malas enorme. Não, na verdade era um Mercury. Era um Mercury. E aí ele chegou e eu disse, mas que carro é esse Raul Arandão? Ele disse, olha, é o único carro que eu caibo direto do porta-malas em caso de sequestro. Então, a ideia não foi minha, foi dele. Aí ficaram quietos. E o nome do radite, como é que é? Ambrosia Marcon. Não me pergunte por quê. Mas aí pergunto só pra ti. Ele é bisavô do deputado Maurício Marcon? Não, nada a ver, nada a ver. Eu criei o radite e ele era pra ser um colono com superpoderes. Ao comer uma folha de radite, se transformava no capital radite. Isso durou uma semana. E aí pra dar o nome, eu botei lá Ambrosia Marcon. E aí, por quê? Eu disse, não sei, foi o primeiro nome que me veio à cabeça. E aí anos se passaram, um dia eu encontrei uma guria na rua, ela disse, por que o nome Ambrosia Marcon? Eu disse, não, ela sabe que meu pai se chama Ambrosia Marcon. Então, acontece isso, né? Bom, radite, uma coisa bonita que deve ser contigo, quando as pessoas chegam perto, o pessoal que te conhece, vem com um sorriso na cara. É, mais ou menos, já vem dizendo. Mas isso é um sinal legal, É bom, é bom, porque as pessoas já olham pra mim e dizem, ah, isso aí não, é com esse outro trapelo ali, que eu era dito, né? Então, mas uma coisa que muita gente ficou saudosista, porque nem todo mundo migrou tão rápido pra, o pessoal ficou com saudades daquela, daquela rotina boa de abrir o pioneiro, abrir a zero e te encontrar. Não sei, por que que tu saiu da RBS e os saíram contigo? Ah, a segunda opção foi a verdadeira. É, aquelas coisas, né? O jornalismo é muito dinâmico e a, e a, e as internets são mais rápidas ainda, né? Então, o jornal impresso tá apanhando, né? Então, é isso. Então, estava muito caro, é isso? É, eu era uma, é o salário, não, é, mas tudo bem. Mas até o Renato vai para a rua, mas se bem que o salário do Renato é maior que o meu, né? Mas saudades ou não? Saudades. Porque eu, de estar com aquela, porque eu fico imaginando o que é uma coluna diária, um, 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 um cartunista todo dia, nem todo dia tem assunto bom pra virar piada, ou é fácil? É, normalmente não, mas tu tem que fazer. mas agora tem as redes sociais, então, eu tô no, no Facebook, Radit Oficial, tô no, tô no, no YouTube, tem Yot TV, tô no Instagram, que é o nosso, Tik Toks, essas coisas todas aí, alfacebooks, Instagram, não, então, continuamos produzindo, sobrevivendo e tocando em frente. O que eu mesmo sinto falta é uma coisa que eu não sei se eu deveria voltar a fazer, inclusive falando contigo, dono da rádio, né? Seria um programa de rádio, eu tinha, eu tinha um programa de rádio toda sexta-feira, era uma barbaridade, né? Em outras rádios, claro, e às vezes eu sinto vontade, mas daquele jeito que eu fazia, talvez eu já estivesse preso, né? Porque era... Essa que era a pergunta, esse que é o receio que se tem, assim, o Radit, na Estúdio, o Radit, até na Atlântica também, essa injeção de saco hoje... Ah, seria, hoje seria, o departamento jurídico iria trabalhar... Mas é que foi um detalhe, te ouvindo, sempre sendo admirador do teu trabalho, enfim, fã direto, tu tinha uma liberdade enorme, né? Sim. Porque tem a lenda disso, não sei se é verdade, que tu chegou, em alguns momentos, a entrar na voz do Brasil pra dar umas pauladas do Saddam, né? Como é que é? Sim, sim, Isso é loucura, né, tio? Nós entrávamos direto, eu tinha um personagem que era o Adão Hussein, e ele não saía do ar, e aí entrava a voz do Brasil, tipo, daqui a sete minutos vai entrar a voz do Brasil, a voz do Brasil, né? E ele disse, me larga, me larga, eu não saio do ar, me larga, me larga, e nós juntávamos já uns cacos, umas coisas, pra quebrar o estúdio, pra quebrar, parecia que tava quebrando, e às vezes nós quebravamos mesmo o estúdio, né? E aí, e aí entrava um minuto, dois, três, quatro, e aí nós conseguimos fazer ainda o pior, nós esperávamos, voltávamos a voz do Brasil, e aí, oito, dez, quinze minutos, nós cortávamos a voz do Brasil, e eu entrava e dizia, voltei, voltei, desgraçado, não sei o que e tal, e aí, o diretor da rádio na época, era um cara muito nervoso, Jamie Walker, e ele, e ele quando ele fazia, arrancava as pestanas, porque alguma coisa tinha dado errado, muito errado. Mas também puderam. Um dia nós, eu tô entrando no ar, ele disse, antes de entrar no ar, vem aqui, me chamou na sala dele, e ele já tava tirando as duas pestanas, e tinha um papel em cima da mesa dele, ele olha, ele disse, lê isso aí, ele disse, o que? O que? Você vê, o que que é? tinha uma notificação do Dentel, uma multa de, na época, era um negócio absurdo, assim, e que eu tava entrando na voz do Brasil, e ele disse, tu tá fazendo isso? Eu disse, um pouquinho, ele disse, nós vamos tentar recorrer dessa multa, se nós não recorrer, nós vamos tirar do teu trabalho, e tu vai passar a vida trabalhando, e graça pra nós! Mas é, tem muita história, outra história aqui, que eu vou relembrar, eu sonhei, mas acho que foi, deu uma repercussão, Caxias, torcedor do Caxias, não sei se continua fanático, aí teve uma derrota, não sei se foi derrota, alguma coisa, uma, tu botou, não, peraí, calma, essa aqui, tu vai ver se vai lembrar, e tu fez um convite de enterro, ah, sim, e isso te deu uma complicada, Caxias? me deu uma complicação, cara, eu fiz assim, convite de enterro, que o time tinha falecido, aquele convite clássico, participação de luto, participação de luto, e aí eu botei o nome da época do treinador, cara, eu não vou falar o nome dele, e a família toda do treinador, os caras não lêem os enunciados, eles só viram o coiso, como se eu tivesse matado ele, meu Deus do céu, aquilo deu um deboi, que assim, não tem tamanho, o jornal teve que colocar uma retratação, não, não, não teve que retratar, mas eu tive que, e a esposa desse técnico, ela minha professora de educação física na época, ela queria me matar, queria me matar, queria me matar, ela tinha sido minha professora no colégio, e aí ela me conhecia e tal, ela disse, eu vou te matar, eu vou te pegar na rua, vou te dar uns tapas. Ele estava aqui, nada, já que estamos com feira do livro, Jaquirana Rera, Jaquirana Rera. Aqui o livro, inclusive eu trouxe um, para dar para ter os telespecto ouvintes, Jaquirana Rera, é a companhia aérea mais chucra do universo. Ela já está no Salgado Filho, voltou, ainda não voltou. Não, é que o aeroporto internacional de Jaquirana, não precisa dessas coisas e tal, lá a pista nunca fecha, pista inclusive de chão batido, quando a pista precisa de alguma reforma, eles já dão a patrolada lá e tal. É uma empresa chucra, para quem não sabe o que eu estou falando, quando fechou a Varig, ficou uma lacuna no coração da gauchada, e aí eu fiz a Jaquirana Air, que é uma empresa que inclusive usa os velhos aviões da Varig, o DC-3 e o Super Constellation, e é uma empresa aérea gaúcha, literalmente gaúcha, ela tem churrasco a bordo, tem fogão a lenha, tem costelão 12 horas nos voos internacionais, tem pelego na primeira classe, os pilotos todos são ex-caminhoneiros, sabe, fazer o avião pegar no tranco e tal, aquela coisa, é uma empresa aérea. Quando dá emergência cai salame, né? Salame, salame, ou Santinho de Caravajo. A Nossa Senhora de Caravajo. É quando a coisa está muito... Deixa eu botar lá bem esse livro para a gente, isso que está à venda na Feira do Livro, aqui de Farroupilha, hoje o pessoal já pode adquirir também. Pode fazer comercialização. Muito legal. E esse Hadith é o 5? Não, esse aqui é o 2 que eu te trouxe para ti, né? Mas tem o Hadith 1, 2, 3 e 4. Então, o 4... O 5 vai sair, né? O 5 vai sair, inclusive, com essa história do Uraú Randão que eu te falei, mas ele vai sair o ano que vem. Esse ano não conseguimos, assim, juntar uns cavaco para fazer a fogueira, né? Patrocínio esse ano foi complicado e tal, porque tudo na vida precisa de algum apoio fosfórico. Até as plantas agora tem que ter adubo, né? Então, os livros vão estar à venda. E esse número 4, ele tem as histórias mais recentes. Todas são praticamente inéditas, são inéditas em jornal, porque elas saíram só nas redes antissociais. Então, tem histórias... Por exemplo, tem o mais recente, o 4, que vai estar hoje na Feira do Livro, quem fala o pilha no lançamento, né? Tem uma história, por exemplo, do Hadith indo para aquele programa reality show da Discovery, o Largados e Pelados. Imagina o Hadith no Largados e Pelados, com aquela bolsinha, tiracolo, e aquela imagem, como é que se chama? Borrada das partes. Tem histórias ali que, pelo amor de Deus, eu me divirto fazendo, então eu imagino que as pessoas se divirtam também lendo e tal, né? Aquela coisa.